Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Enfoca PIB. No sábado dia 19 de 5 tivemos muitas atividades aqui na PIB. Pela manhã um grupo de 11 jovens viajou para Muricidos Portelas com o intuito de dar apoio à congregação e realizar evangelismo ali. Deus seja louvado! Ainda de manhã tivemos o café com pastores e líderes para tratar de um assunto sério, a saúde mental. 53 pessoas estavam presentes no café. E à noite tivemos o encontro das mulheres, dos jovens e dos homens, cada um com sua atividade e em comunhão louvando ao Senhor. Dia 2 de junho o coral realizará mais um bazar a fim de arrecadar recursos para sua viagem missionária. E precisamos da sua ajuda comprando e doando. Dia 12 de junho teremos um jantar e renovação de votos dos casais da PIB. Será no Tots Eventos e a inscrição custa apenas R$ 120 por casal. Se quer participar, faça sua inscrição na Secretaria da PIB. Nos dias 15 e 16 de junho teremos o Atitude 434, um seminário que fala sobre pureza sexual. Se interessou? A aliança custa apenas R$ 50,00, enquanto a inscrição sem a aliança custa R$ 20,00. Não fique de fora. Inscreva-se através dos links divulgados nas redes sociais. Já recebemos a lista de americanos que virão para o impacto em Alegrete e Francisco Macedo nos dias 1º a 10 de julho. Quer fazer parte da equipe? Então inscreva-se e não perca a oportunidade. Nossa congregação em Buriti dos Montes iniciou o projeto Alfabetização pela Bíblia. Tem sido uma bênção, graças a Deus, onde estamos aprendendo juntamente com cada irmão, aquilo também que a gente ainda, muitas coisas que a gente também não sabe, mas que estamos aprendendo com os irmãos e que tem sido uma bênção. E só lembrando também que temos o projeto, esse mesmo projeto lá no assentamento Taboa, com o professor, com o irmão Antônio Wilson, e lá no assentamento Angelim, com a nossa irmã Laís, e mais dois voluntários, irmã Iris Nede e irmão Dani Arles, está sendo uma bênção. E lá no Angelim a gente tem quatro alunos e na Taboa temos mais três. E graças a Deus está sendo uma bênção. Esse projeto, eu estou muito feliz com ele, porque é um projeto que veio para me ensinar e eu estou gostando, eu estou aprendendo coisas que eu não sabia. E eu fico satisfeito com o que eu já aprendi. O templo em Alegrete do Piauí está ficando pronto para sua dedicação em julho. Continue orando e cooperando com essa obra. E você, está participando da campanha de oração pela família? Boa noite. Graças a Paz do Senhor. Na Pibinhugo Napoleão, a campanha dos 30 dias de oração tem sido realizada da seguinte forma. Cada família tem sido convocada a realizar culto doméstico com a meditação do dia. Todos os dias é colocado no nosso grupo, no WhatsApp, a devocional do dia, para que cada irmão possa meditar e orar pela campanha. Nos PGMs e em todos os cultos da semana e nos cultos aos domingos, temos o momento da campanha. Que o nosso Jesus abençoe as nossas famílias. Essas foram as nossas informações. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.